Gente, pera lá, eu sou suspeito para falar sobre a culinária japonesa, porque eu adoro sushi. E ninguém melhor para conversar com a gente sobre isso do que o Roberto, que morou 4 anos lá no Japão. É isso mesmo, Roberto? É isso mesmo, 4 anos no Japão. E como que é o sushi que você via por lá? O sushi lá eu via diferente daqui. Apesar da forma de fazer, o tempero, são bem parecidos. Mas diferente como assim? O que você notou de mais diferente? Mais diferente foi na parte de adocicado e a parte do vinagre é um pouco mais azedo lá, né? Quando você voltou aqui, você tentou fazer o sushi de lá do Japão? Sim, tentei fazer com o tempero de lá, mas infelizmente não caiu no paladar brasileiro, né? E não teve tanta saída? Não, tivemos que adaptar o paladar brasileiro. Aqui na mesa a gente tem dois pratos de sushi, um é brasileiro e outro é japonês. Mas qual é qual, Roberto? É, a parte do japonês seria mais esse lado aqui, que é bem diferente com o da parte brasileira, né? Olhando assim, o que você pode apontar pra mim das principais diferenças? É, olhando assim, você vê, tem o wasabi, né? No caso, o wasabi, ele é essencial no Japão. A maionese é utilizado, né? Obo também é utilizado muito. E tem esse daqui, que é o inari-zushi, que ele é muito consumido também pelos japoneses, né? E inari-zushi, o que que é? É um saquinho de soja com um arroz com vários ingredientes no meio, né? O sashimi, ele é cortado mais fino no Brasil, ao contrário do japonês. A tilápia não tem no Japão, mas tem outros tipos de carne branca. E aqui é consumido muito a tilápia, né? Aí temos a parte frita com doce, a parte frita com salmão, e tem essa variedade de doce aqui, que seria mais o paladar brasileiro, né? Entendi, agora eu vou experimentar pra ver qual que eu prefiro, se é o japonês ou se é o brasileiro. Nossa, pessoal, eu tô passando bem aqui, viu? Tá tudo muito bom, Roberto. Roberto, agora entre os brasileiros aqui, qual que é o mais diferente pra experimentar? No caso, o diferente seria esse de couve aqui, de couve e o alho poró. Esse e o de goiabada, com morango. Esses são diferentes hoje. Então são esses que eu vou comer. O que que tem dentro dele? Ele só tem o cream cheese, a goiabada e, no caso, o morango. Aí tem o creme de leite e a geleia de morango. Ah, ou seja, de sushi assim é só o formato. É, sushi é só o formato, é mais uma sobremesa. Esse não vai shoyu, né? Não, esse não. Muito bom mesmo. Eu não consigo escolher qual que eu gostei mais, se é o sushi japonês ou sushi brasileiro. Eu vou falar que eu gostei dos dois. Parabéns, viu, Roberto? Obrigado. Obrigado.